É dentro desse assunto, mas aqui no verbete, na página 3, na legislogia, o senhor começa falando da lei da parafisiologia do mental soma. Pode falar mais dessa lei? Aonde que está isso? Página 3, legislogia. Sim. A lei da parafisiologia do mental soma. É, em parte é o processo todo por aí. Entende? A parafisiologia do mental soma, como é que ela funciona? É o auto-servimento. O que é o auto-servimento? Entra tudo isso que é o mais avançado em matéria de hiperacuidade e holomaturidade da pessoa. Então, pensa bem nesses princípios primários que regem o problema. Para a cor do discernimento. Tem um capítulo inteiro sobre isso. Agora, eu também tenho muita coisa. É só procurar mental somatologia como especialidade. Você vai ter muita ideia para ver isso. Você vai ter muita coisa. Eu vou ter muita coisa.